Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E bom ano novo! Paço, não é? Feliz Natal! Feliz Natal! E umas quartas de sítio? Eeeeeee! Quanto é isso? Eeeem, quantos anos? Eeeeem, quantos anos? É, o que é? E todos, estão aqui à mesa de cortes de cima. Natal pela manhã, ouve-se os sinos do carro. Há em todos os países, Natal, 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 Natal. Que seja um bom Natal, para todos nós. Que seja um bom Natal, para todos nós. Foi muito bem, foi um bom ensaio. Natal pela manhã, ouve-se os sinos do carro. Há milhões de alegria doar. Para todos um bom Natal. Para todos um bom Natal. Desejo um bom Natal, para todos nós. Desejo um bom Natal, para todos nós. A mesa, a mesa diz que o Mesa já cantou. Agora é a mesa dos homens. Uma pita para o chapéu E lá de me dar a mim, o jardim no céu. Vamos, 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 vem. Ver um Deus menino que a Senhora tem. Que a Senhora tem e que a Senhora adora. Arborico e tu, vamos embora. Olhem para o céu e está a este lado. E o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Oh, meu menino também Deviesse nascer Na noite do caramelo Na noite do caramelo Na noite do brilho gelo Oh, meu menino Jesus Oh, meu menino também Oh, meu menino também Oh, meu menino também Obrigado.